Ô Jesus, olha aqui rapaz, do lado da gente, entendeu? Acelera Celso, acelera isso aí Celso, acelera, isso, acelera aí que senão, vai dar ruim, só Jesus mesmo. Meu pai amado, o negócio tá feio, tá atacando a gente, cara, ela voltou pra atacar a gente aí, ó, tá vendo? Já tomei dois remédios de pressão cedo, agora tem que tomar mais uns quatro, não passa nem uma internet naquele lugar, tem que tirar agulha. O bagulho tá doido, entendeu? Aí, ó, ó, ela querendo atacar a gente, ó, acompanhando a gente, ó. Meu Deus do céu. Ela porrou o barco de novo, deu outra porrada no barco de novo, entendeu? Não é possível, é a mesma baleia.